Despacito E o Adrezinha jogando Ah, eu queria jogar ali do canhão É, mano, fazer o celular Eu também, mas aí a gente tá no maldito limbo do Rainbow Six Eu vou apelidar assim Essa época desgraçada que não tem operador novo Não tem gente jogando TTS Não tem gente jogando jogo normal A galera já testou o TTS Já enjoou do TTS Tá só esperando o bagulho sair normal Aí não quer jogar o normal e não quer jogar o TTS também É, aí a gente fica nesse limbo Porque o TTS não conta pra nada Mano, e sabe o que é pior? Na gringa lá, tá com menos solto Só que não dá mais pra mudar o servidor Não dá mais pra eu colocar NA Não dá mesmo, acho que dá ainda Não dá não, eu mudei hoje É, então, eu procurei, eu não achei E então Cá estamos nós, presos no SA Sem gente pra jogar Os caras aí falam Ah, não vou ficar jogando TTS não Porque não conta lá pra nada Vou ficar perdendo tempo Aí não joga o normal também Porque não tem o piririnho Aí pronto Aí diz game is dead Mas não é só coisa Eu sou dia 6, não é? 5, não é? É dia 5 Bom, sou 5 é amanhã É quarta-feira Ah, então tá nice Hoje é hoje Hoje é dia 2, pô? Hoje é segunda e dia 4 Hoje... Ah, então, é amanhã Não, é que pra mim era domingo Por isso que eu falei depois de amanhã Hoje é dia 2 Hoje é dia 4 Já é dia 4 Parece ser burro que dia 2 Você falou dia 2 aí Loucaço Eu não Nem que acabou de falar Hoje é dia 2 Caralho, é dia 4 já Quase meu aniversário já Quero que seu aniversário, meu amor Eu não lembro 25 de junho Tá perto mesmo, hein? Vamos comemorar em Los Angeles Terceiro? De novo? Tava pensando numa coisa diferente Ah, vamos, Dizinho Vai tá perto aí Três Ah, não Mas esse ano é Copa do Mundo Esse ano é Copa do Mundo, velho Esse ano a gente tem que comemorar na Rússia Verdade, podíamos, né? A gente é youtuber rico mesmo Esse pessoal dos games aí Tá ganhando uma grana Tô dentro, tô dentro Tô indo Deve ter cara aqui atrás de mim Eu tô correndo que nem um maluco Diet Ai, meu Deus Ah Ela tá com um de vida Ela tá com um de vida Tá aí na porta Nossa, moleque Disparam em 45 mil projeceis Ela tava Ela tava sem vida A barra dela não tinha nada Parece a gente no LOL É A gente tava bem no LOL Hoje foi um bom dia Não, mentira Hoje a gente ganhou o que? Duas de três, não foi? Pelo menos eu cotei o tava Não sei Aquela que eu caí Vocês perderam? Ah, não Aquela a gente perdeu Mas aquela ia dar, viu, mano Puta vida Ia dar, porra Eu tava onando aquele time Não, a gente ia ganhar Aquela ali ia dar Fiquei mal bolado Pior que eu caí Tava positivaço Não E, mano E aí eu tava Eu tava muito forte, velho Nossa Que delícia Mas aquele meu veigar de hoje Foi imoral, tio Tenebroso Cabuloso Os moleques do Rainbow ficou um puto Que a gente tá jogando LOL E a gente conversa de LOL Desculpa, desculpa Desculpa, pessoal Mas é por isso que eu TTR estou vazio, né? Tá todo mundo jogando LOL É, mas é, porra Caralho Como jogar Rainbow quando você tem League of Legends De graça De graça Desculpa, pessoal É piada, é baby O mais engraçado é que Eu jogo Rainbow que nem um filho da puta O tempo todo era Patifei no time não sei o que Pô, Patifei no time não sei o que Aí eu postei a foto com o casaco da Red Canids lá Caralho, mano Por isso que você tá jogando tanto LOL E que? Sem um mercenário E que? Qual a chance, cachorro? Ai meu Deus Dá pra gente fazer um CBLOW Ah, mete essa? Eu acho que em 2018 não vai dar não Se algum time tivesse dinheiro pra pagar nós É, isso aí Ah, o time de LOL tem, porra A gente tá O LOL tem dinheiro pra cá, né? No Rainbow não, cara O Rainbow quer que não tem dinheiro Mas não querem gastar com nós, né? Só a gruta É, a gente só precisa aprender a jogar Isso é importante Podiam contratar a gente pra ser o cameraman do time Pois é, né? Ah, não, pior que é mó difícil controlar a câmera no LOL, mano Você nunca viu a galera dando rage? Não, o cameraman de vlog A gente fica só lá vlogando Você deu um canal de vlog do LOL Fala galera, tamo aqui No avião, hein? Indo pro mundial aqui do LOL Porra, já pensou, mané? Bombar, bombar o canal do time Aí, ô, time de LOL É nóis, hein? Ô, Drizzy Vai, Doc, vai, Doc Ah, você é o Doc, obrigado, hein? Obrigado, tá lá ainda, hein? Vai ter que, vou ter que te matar Você tá tirando o meu melhor amigo Drizzy, hein? Ele tá na direitinha Acertei muito tiro, né? Pior que o cara morreu de tiro de 12 Ah, não, mas tem um cara um mano Ele tá muito cacado de sangue, velho Errei tudo, parabéns, patatas A parede, a parede lá tá Parece que jogaram gelatina Aí, ele foi tirar na Frosch e me pegou lá Sério? Puta, isso é uma coisa que me irrita no Rainbow Nó Tomar tiro dos outros Eu tava lá de boca aberta A bala neira pra mim, ó Ele foi tirar na Frosch, ó Ó, me pegou lá atrás Olha a rotacionada pra... Olha isso Não lembra quando o seu shot que eu matava? Não lembro Mano, agora você viu que o galera tá fazendo uns testes Lá vem uns gringos fazendo testes com a... Com a escopeta lá do... Do Virgil, do Virgil, da... Do Kaeb, mano 160 metros de single shot Não, mas é... Eu marotei no... No mapa... Como é o nome do mapa? Naquele das motos lá? Esqueci o nome Puta, que tem o bar Que tem o... Casa de campo? Não, que ainda é casa de campo, não Que tem o puteiro, né Que tem o puteiro, o bar É Eu fiz aqui na casa Na hora de agir marotando o dinheiro E quebrar a madeirinha lá, tá ligado? Que os caras vindo De muito longe, mano Lá de onde Judas se perdeu? Foi dois tiros Um deu bocão E o outro derrubou o outro cara Que bagulho absurdo, né, mano? Foi tum tum Mas aquela é quebrada Pra close quarters, né, mano? É difícil acertar de perto É Se você acertar também Meu amigo É só que o bonito É uma só Mas É duas balas Tipo, você errou Ou se tiver mais de um cara Já era, mano Mas é que matou duas É, eu matei Uma jogada bonita Que eu fiz foi dois Com essa porra E teve uma que eu fiz A troca rápida de arma E ainda matei um terceiro Mas foram Sei lá Em cada 50 partidas Rola uma jogada dessa Porra, parabéns Pior drone do Brasil, pessoal Tô bem-vindos Welcome to my life Tá, isso aqui, meu amor? Ah, chegou, chegou Tá perfeito Tira a calcão lá No jogo O jogo que ninguém joga mais Ai Filho da puta, velho Tô recuando Porra, machucou pra caralho O cara machucou pra caralho Ali Caralho, tô muito achando Mas você comeu ele? Comi, mas porra Foi uma só, na verdade Porque aqui comigo é assim Eu vou entrar aqui Então você me protege Aí que você tá no comedor Tem em cima Tô olhando Tô olhando a rotação Aqui Caralho Olha só Deve ter um vídeo Você atirou Ó, a caveira Entrando Nossa, que jogou uma vida Tá bonito A gente tá A gente tá se coverando Tá muito lindo Isso aqui Sai, você Ih, não tem ninguém no objetivo Tá mais Só cuida das costas Vê que eu tô olhando Tá ali, tá ali Já viu Opa Tomei Tá lá, tá lá na frente Ah, beleza Beleza, Fuse Beleza, Fuse Beleza, vou fudir Parabéns Parabéns É nóis, hein Jogou pra caralho Agora, hein Caralho Parecia quem? Puta que pariu Parecia o Patip jogando Ah, que graça Pois é, gente Você tem a voz do Drizzy, cara É, parecia o Drizzy também Que fudido do caralho Vai, ganha essa porra agora, ó, fudido Caralho Mano, só vai ser igual do Drizzy, véi Que é o Drizzy, véi É o Drizzy, véi Claro que é Cara, não tem como não ser outra pessoa, cara Cara, não tem como não ser outra pessoa Gostei, gostei O Patip tá aí no meio também Esse maluco, esse maluco perder, véi Lá no Kiká Ó, morreu vai ser Kiká, viu Não, você merece Se morreu vai ser Kiká Não quero voltar pra Kiká, não Até eu vou voltar pra Kiká, hein Não, tô tomando, tô tomando Tô, amor de Deus Cara, quando eu vi ele colocando o fuso Eu falei, isso vai dar merda Não, não tem como não, mano Precentei o perigo e o caldo Mano, você já viu alguém jogando bem com essa porra? Sem ser em campeonato? Não, já vi, já vi Ele vai sempre contra mim Ou é o maluco que pega um monte de mongolois e mata todo mundo com o cluster ou ele fode o time Nossa, aqui lembra aqueles highlights como a gente ficava puto? O cara colocava e matava cinco nessa porra Não, o cara matou cinco Ele tá muito emocionado Ele tá tremendo muito Olha onde ele tá mirando Ele tá mirando em nada Não, bota o cluster aí também, ó fudido Pra matar nós, você foi Agora pra matar ninguém, você não sabe pro cluster aí É agora, é agora Ó, ó Ai, ai Que emoção Carregou, hein Se não é você, a gente tá fudido É muito brilho, hein Olha, olha que tremia O maluco O maluco jogou o maluco O maluco pra cima O grande ponta cabeça, velho